Fala galera, aqui quem fala é Leonardo Santos e é pedido do meu último vídeo Eu vou gravar um review aqui da minha HXStomp para mostrar as funções dela, o que ela pode fazer e tal, etc Bom, eu preparei aqui um preset aqui para mostrar o que dá para fazer, que é bem legal Aqui quando nós iniciamos ela, ela abre dessa forma aqui E se a gente apertar esse botão aqui, a gente pode visualizar a cadeia melhor né Bom, aqui é um input, é onde a guitarra entra e aqui no final, caramba, piscagada Aqui é a saída, é onde você liga, por exemplo, direto no amp ou na linha, tanto faz, na sua placa de áudio, tanto faz Bom, aqui eu botei um compressor para mostrar né Depois eu botei um drive, depois eu botei um flange, um delay Aí aqui eu fiz um splint para a gente poder ter noção do que, quais são as possibilidades dela Aí eu dividi aqui em RL E botei um amplificador com o gabinete Eu não timbrei nem nada não, é mais para vocês terem uma noção, só para visualizar mesmo E daqui ele vai direto para o output da HX Nesse output aqui a gente pode estar ligando diretamente na sua placa de áudio Ou no seu direct box ou direto na mesa Aqui embaixo já é um sinal separado, era como se eu estivesse ligando em estéreo Porém eu botei aqui no return Return são as saídas laterais aqui que tem na HX Que ela tem um send return O send eu ligo geralmente no input E o return geralmente é o output né, em outras palavras Acho que é isso né, se eu não me confundi muito Bom, é, beleza Por exemplo, se eu tiver um, sei lá Aqui eu simulei um amplificador e um gabinete E aqui eu mandei direto para, para, no, liguei no return O que seria esse return? Esse return seria tipo um amplificador Eu posso enviar o, o sinal aqui da HX, aqui o output Direto na mesa E o return eu poderia ligar no meu amp E não ia passar por simulador de gabinete e nem de amplificador Entendeu? Eu iria estar usando apenas o delay O flange O drive E o meu compressor Entendeu? Ah, digamos que eu tenha Já tenha uma caixa Que seria um gabinete Porém Eu não tenho um amplificador Entendeu? É... Aí o que eu faço? Eu posso vir aqui Apertando esse botão aqui Vai abrir uma pasta E eu vou ter Um amplificador sem o gabinete Ah, eu posso escolher Qualquer Acabei escolhendo o mesmo Não tem problema não E eu vou vir aqui em action E vou botar aqui Beleza Só que a HX Ela tem um problema Que ela é limitada em 6 blocos Aqui eu já estou usando o compressor Que é 1 Drive Flange Delay Amplificador E o bloco De retorno Total de 6 Eu teria que abrir mão de 1 Vamos abrir mão do flange Flange pra mim é o menos importante Então eu clico aqui nele Vamos voltar aqui pra eu escolher alguns efeitos E eu vou escolher um gabinete Sei lá Vou pegar aqui um 2 de 2 E vamos mover ele Pra cá O que que vai acontecer Eu tenho a simulação aqui de amplificador E logo depois ela divide em RL Nesse RL Na cadeia no caso Um sinal eu posso estar enviando direto pra mesa Já como se fosse por exemplo aquele direct box da Behring Aquele vermelho Que simula uma caixa Ele faz exatamente a mesma coisa Só que aqui eu posso escolher qual caixa eu estou usando Qual microfone a distância Posso fazer um corte de frequência Que é muito importante Aconselho vocês a fazer corte Entendeu? E mais outras configurações aqui Que eu não Não sei o que que é Eu não cheguei a pesquisar direito E aqui no retorno eu poderia ligar direto na minha caixa Mas lembre de uma coisa A HX ela não tem um power nessas saídas aqui E descende e retorno Ou seja, ela não vai alimentar Aquele alto-falante Ele vai precisar de um pedal Ou de alguma coisa Pra poder alimentar A energia daquele alto-falante Porém Ela tem essa saída aqui de fone Eu fiz uma ligação por fora Eu posso estar ligando ela Dependendo da caixa E estar alimentando Entendeu? Mas como é a saída apenas pra fone Ele manda muita pouca energia Então não vai alimentar Uma caixa de alto-falante Entendeu? Um gabinete legal É mais pra você estudar em casa mesmo Vamos pra outra possibilidade Vou voltar aqui Eu criei uma Uma outra cena aqui Normal Que é Tem um drive É um drive Um delay Um reverb Um amplificador Com Com gabinete também E um loop O que seria esse loop? É igual um loop de amplificador Que eu posso escolher Onde o meu Delay e meu reverb Vai ficar Entendeu? Eu particularmente uso isso No meu dia a dia É Qual é a vantagem De usar ele no loop? Que eu posso escolher Aonde ele vai ficar Se eu quiser jogar Ali antes de tudo O meu delay E meu reverb No caso Que estão no loop Eu posso jogar Eu posso colocar Meus drives Também no loop Aqui Como eu já vi Algumas pessoas usando Posso colocar Da forma que eu quiser Eu uso geralmente HX meio como Se fosse No meio do set Eu passo pelos meus drives Logo depois eu venho Com a simulação de amp Depois eu venho Com o delay e reverne Mas por que Que ela é meu último pedal? Exclusivamente Por causa do fone O fone É o meu melhor meio De estudar hoje Eu tenho os monitores Mas eu prefiro o fone Eu acho mais legal E tal Eu não atrapalho ninguém Porque eu gosto De tocar de madrugada E tal Então exclusivamente Por causa do fone E a saída balanceada Porque A HX Se eu ligar um cabo TRS Ele já manda Um sinal balanceado Entendeu? Então já Já a mão na roda também Coisa que meus outros pedais Não fazem Vamos para outra possibilidade São esses modos aqui De operação dela Esses modos aqui Eu posso escolher O que eu vou acionar Deixa eu preparar Deixa eu preparar aqui Outro negócio aqui Aqui eu dei um vacilo Dei uma mucada Beleza Aí aqui eu posso usar Para ligar e desligar Eu programei Como se Que é o modo stop O modo stop É como se fosse um pedal Eu posso ligar Dois pedais de uma vez Esse aqui eu posso Eu botei como tap Mas eu posso alterar ele Eu posso botar ali Como outra função também Entendeu? Logo depois Eu tenho o modo preset O que seria o modo preset? Um tap aqui E eu posso subir e descer Infinitamente Logo depois Eu tenho esse modo aqui Que eu posso escolher Entre os três Eu posso ficar alterando Entre eles É bem legal Que numa pisada Só eu resolvo Por exemplo Se eu quiser pular dois Já é mais boa E logo depois Vem o modo snapshot O modo snapshot Logo mais a frente Eu vou tentar explicar Como é que ele opera Aqui a HX Ela tem alguma função Bem legal Eu aperto esses dois botões Aqui Page Juntos E eu vou abrir aqui Bypass Não sei o que Não sei falar em inglês Tenso E eu posso escolher O que cada botão vai fazer Olha essa luzinha aqui Ela está no foot switch 2 Eu posso botar ela no 1 Ou então desligar Aí ela some E aqui tem várias possibilidades Eu posso botar ela Como pedal de expressão também Uma coisa bem legal Que eu descobri agora Eu acho que poucas pessoas sabem É o tipo aqui Eu posso botar aqui Momentâneo O que seria momentâneo? Enquanto eu pressionar Ele desliga ou liga Vamos desligar ele aqui É Pronto Agora sim Digamos que eu vou fazer Uma frase na música E eu preciso que Enquanto eu estou apertando ali Ele tem aquele efeito Eu vou lá Aperto seguro Eu faço a frase Tiro o pé Pronto Acabou Desligou Eu não tenho aquele problema De ficar ligando e desligando É um pouco mais prático Outra coisa que dá para a gente fazer Também Que é bem legal Seria Esse Controle aqui O que seria esse controle? Esse controle Ele é basicamente Bem parecido Com o modo snapshot Eu posso alterar parâmetros Aqui por exemplo Vamos escolher o time Eu posso escolher aqui Onde eu vou ligar ele Vamos botar no FOOTSWITCH 2 Aí eu escolho aqui O tanto que Que ele trava Por exemplo Ah, eu botei ele em Sei lá 50 milissegundos Que eu quero que ele fique sempre E quando eu apertar esse botão Eu quero que ele vá para Sei lá 100 milissegundos Acabou Tá salvo Quando eu aperto aqui Ele vai trocar Tá vendo? O modo snapshot Ele vai fazer basicamente Isso aí Eu posso configurar ele Desse modo E eu posso ligar E desligar os pedais Por exemplo Numa pisada só Eu consigo desligar Esse Ligar esse Consigo desligar o reverb Por exemplo E sei lá Desligar o loop E ligar o delay Entendeu? Aí como é que eu entro Então no modo No modo snapshot Se eu não me engano Isso aqui Vamos lá Só para ter certeza Não, não é aqui Caramba Eu me perdi tudo aqui É isso mesmo Eu venho aqui Clico no No view Para ele ir para essa Para essa pasta principal aqui E clico aqui em cima Nesse botão Aí aqui ó Eu vou mexer aqui ó Modo snapshot Modo snapshot existe 3 Eu tenho 3 possibilidades Então eu posso criar 3 cenas De uma música Para escolher Para ligar e desligar E alterar parâmetros Que ter esses efeitos Entendeu? Agora Eu vou mostrar O que que a HX tem Tipo de efeito Vamos lá Primeiro aqui A gente tem alguns drives Esses drives mono e estéreo Eu não sei qual é a diferença Especificamente Mas aqui a gente tem Alguns drives baseados Alguns drives que são Famosos até Bem conhecidos Como TS Cologne Vários outros A gente também tem Esse modo aqui Legacy Acho que é assim que fala Que são modos De Da própria Line 6 São efeitos Que a própria Line 6 Criou São padrões Por exemplo Da M5 Acho que é M9 Sei lá Temos aqui Alguns compressores Também Todos eles Seguem esse padrão Eu estou abrindo aqui Para vocês Para vocês terem Verem O que que eu tenho De efeito aqui Aqui tem alguns EQs Modulações Modulação tem bastante Bem legal E o legal Das modulações Dela Que os efeitos São praticamente Prontos A maioria dos efeitos Que eu uso De modulação Eu praticamente Não altero nada Alguns delays Aqui que vieram Que são próprios Da HX Aqui Entendeu Esse Bunked Brigadei É um Baseado num Delay Por exemplo Da Strymon Tem alguns Legs Aqui que são Tradicionais Eu particularmente Gosto muito Desse E desse aqui Também Eu gosto muito De delay Com modulação Tem alguns Reverbs aqui Muito legais Glitz E o Ganymate Acho que é Assim que fala São muito legais Muito legais Tem uma cauda Aquela profundidade Bem O chip Bem Moderno Aqui a gente tem Alguns Reverbs Antigos Que é famoso Até mesmo É o cave Que todo mundo Gosta Depois tem Aqui Pitch E suítes Aqui a gente tem Amonese Dual pitch O que seria O dual pitch Por exemplo É legal Citar ele Ele é um Oitavador Com duas Oitavas Eu consigo Por exemplo Igual o pog O pog Ele faz Uma oitava Abaixo E uma oitava Acima Esse tipo De oitavador Ele faz A mesma Coisa Ele tem Até mais Parâmetros Eu falo Que ele é Bem parecido Com o pog 2 Inclusive Caramba Fiz cagada Vamos voltar Lá Aqui tem Outros Switches Tem aqui Os antigos Vamos Para os Filtros Tem os A O A O O A Até onde Eu sei O pouco Que eu pesquisei Que eu Pude entender Ele só Funciona Se você Tiver um Pedal de Expressão Ligado Aqui Senão Ele não Funciona Não sei Se ele tem Um alto A Aqui nós Temos Amp Mas gabinete Eu escolho Um Amp Qualquer Ou Passando Aqui No Page E Eu vou Ter a Opção De mexer No Alto Falante Sem Alterar O Amplificador Entendeu Só ir Movendo Aqui Fora os Microfones E tal Várias Coisas A gente Dá essa Possibilidade Para você Economizar Bloco O Amplificador Sozinho Caso você Queira usar Um IR Preamps Temos Temos Gabinetes Gabinetes Enfinitos Aqui Temos Os IR Eu posso Escolher Aqui O que seria Esse 1024 2048 É a Qualidade Do IR Entendeu Lembrando que Quanto mais Qualidade Por exemplo Você Seleciona Um Efeito Mono Ou Então Efeito Estéreo O Efeito Estéreo Come Mais 10P O que Seria 10P Seria A Quantidade De Coisas Que Eu Iria Usar Por Exemplo Se Eu For Usar Um Amplificador Um IR E Um O Oitavador Geralmente São Efeitos Que Come Muito 10P Então Ele Acaba Me Limitando Eu Não Conseguo Usar 6 Blocos Completo Estéreo Estou Me Confundindo Tudo Aqui E tem Um Looper Dela Também Que É Bem Legal É Um Pouco Difícil De De Você Manusear Mas Ele É Bem Legal O Útil Entendeu Bom Galera É Vou Falar Que Cada Botão Também Faz Aqui Só Para A gente Finalizar Esse Víde Que Já Tá Ficando Bem Grande Uma Saída Aqui Atrás É A Saída Qual O De Expressão Eu Posso Ligar Aqui Depois Eu Tenho A Saída De Uma Entrada Duas Entradas De Input RL Duas Entradas Duas Saídas Output RL Também Que Eu Posso Ligar Um Cabo TRS É Esse Daqui É Um Cabo Estéreo P10 Estéreo Que Ele Vira XLR Eu Tenho Uma Entrada USB Para Poder Ligar No Computador Porque A HX Funcionou Como Interface De Áudio Também E Entrada Da Fonte Uma Coisa Se Você Tiver Um Celular E Tiver Um Adaptador USB Para Conectar Direto Você Pode Estar Usando HX Como Interface No Seu Próprio Celular Também É Bem Legal Você Clica Clica Duas Duas Vezes Global Segmentos Você Vem Aqui USB Não Sei O Que Você Pode Escolher Quantos DB Vai Mandar Para HX Ou Então Para Saída Tanto Faz E Você Vai Conseguir Reproduzir O Áudio Que Está No Seu Com Celular Bem Legal Dá Até Para Você Gravar Eu Faço Algumas Gravações Assim Tipo As Stories Entendeu Aqui Tem Outras Configurações Aqui Se eu Falar De Todas Elas Vai Demorar Muito Mas Eu Conseguo Mexer Em Praticamente Tudo E Uma Coisa Legal Também Que Ela Tem É Um Global EQ Que Eu Consigo Fazer Um Corte De Frequência Para Todos Os Meus Presets Entendeu É Aqui Vamos Voltar Lá Para Os Botões Aqui Eu Tenho Duas Entradas Mid Entrada De Fone Aqui As Entradas De Loop Os Três Suites E Aqui São Configurações Que Eu Faço Todos Os Botões Da HX Redondinhos São Apertados Com Exceção Do Volume Aqui Beleza Independente Do Volume Que Eu Alterar Ele Não Altera A Saturação Do Amp Beleza Ele Aumenta Realmente O Sinal Da Saída Do HX Vai Chegar Com Mais Volume Porém Não Altera O Ganho Que É Igual Um Amplificador Quando Você Altera O Volume Altera O Ganho Também Entendeu E É Basicamente Isso Galera Até A Próxima Se Vocês Gostaram Do Víde Deixa O Like E Se Vocês Quiserem Falar Mais Alguma Coisa Específica Pergunta Aí Eu Posso Estar Falando Para Vocês E Até Próxima E Não Deixe De Se Inscrever No Canal Se 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 Se